Vanessa que é aí pro paredão, o Rodriguinho tá se achando oi, engraçado. Vanessa, dê um beijo no Davi. Que isso, gente? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Mas vamos começar, é pelo menos importante, né? Buda, vamos começar. Que vocês vão querer ficar no vídeo pra ouvir o falando do Buda? Não vão, então vocês se segurem aí. Vou ouvir o Buda primeiro. Porque o Buda falou o seguinte, ele tava conversando com a Lady. Aí ele falou assim, ó, esse paredão agora, se eu for, é bem provável que eu saia. Porque eu protagonizei colocar duas pessoas amigas no paredão. Tá certo. Não tenho nem o que discutir isso. Não, Buda, vai que você consegue aí uma Vanessa Camargo junto com você. Não vão tirar você não, porque você ainda é muito planta pra estar de frente com Vanessa, Yasmin, talvez Rodriguinho. Entre o Rodriguinho e o Buda, quem sai? Coloca aí o que eu quero saber, né? Rodriguinho tá só graça hoje, né? Tu cortou cabelo, ficou mais jovem. Tá mais jovial. Mudou, né? Aquela mudança, eu quero mudar, né? Quero mudar. Então a gente ficou, começa, faz barba, corta cabelo. Davi que fez tudo. Pessoal brincando, falando que gosta de bebida destilado. Aí ele falou assim, ó, eu gosto deste lado. Aí ele falou assim, eu gosto daquele também. Lá na piscina com a Pitel, ele queria saber quem... Será que o Tadil vai contar pra ele? Ele falou, que coisas assim, ainda mais que tá lá no site oficial do BBB. Aí, coisas assim, costuma falar assim. Aí ele falou, queria saber quem venceu, né? Qual esportação que venceu. Aí ele falou, aí a Pitel falou com ele, não pode ser informações. Ele, ó, a Benjaflou venceu. Pronto, agora eu sei que eu ganhei o jogo. Não, a Mangueira venceu. Tá aí, ó, vou pra cima. Tipo, o que ele quis dizer, o que vai mudar no jogo aqui dentro, se alguém lhe disser qual é a escola de samba que venceu. Realmente. Será que vão... Mas acho que o Tadeu vai falar, tá? Se teve alguma relevância, Tadeu fala. Se não teve relevância nenhuma. Mas é capaz de dar uma chamadinha. Porque o Rodriguinho até mereceu, cara. Pregou assim, brincou, falou umas coisas. Rodriguinho, que nas entrelinhas tá louco pra mandar a Vanessa pro paredão, tá? Eu acho que ele já entendeu que como o Davi é forte. A Vanessa que bateu ali de frente com ele. Então, a Vanessa que tem que ir pro paredão. Só que ele não vai falar isso explícito com ninguém. Nem pra ele sozinho, pra gente ouvir. Porque ele tava conversando com o Bim. Aí, primeiro ele tava conversando com as meninas. Aí, falou que se o Bim vencesse, né? O líder que o Bim colocaria a Vanessa. Só que ele tava conversando com o Bim. E o Bim falou que não. Que não colocaria a Vanessa. É, mas seria assim, né? Colocar o Davi com a Vanessa. Ele até sugeriu um paredão só de mulheres. Pra sair uma mulher. Aí, ele sugeriu ali que seria um paredão se ele colocasse a Vanessa direto. Então, você percebe que ele tá querendo colocar a Vanessa. Porque, gente, é questão de lógica. Se perceberam que o Davi é favorito. E que é a Vanessa que ficava o tempo todo falando com o Davi. O ideal é que se coloque a Vanessa. Vanessa, Buda. Que foi quem teve todos os problemas aí, né? Mas eu acho, gente, que essa semana deve alguém do... Deve alguém do quarto gnomo. Possível que essa semana não vá em ninguém, né? E o beijo, gente? O pessoal tá falando aí que foi a Vanessa que pediu o beijo. A Vanessa pediu o beijo em ninguém, tá, gente? Tem que ver o contexto de tudo. Então, todo mundo fazendo barba, cortando cabelo e tal. E aí, o Davi falou, me dá um beijo na bochecha. Que era pra mostrar ali que ele tava barbeado e tal. A Vanessa foi, deu um beijo nele. Aí, até falou pra mostrar que tá barbeado, né? E foi a cara da cunha. Ela ficou tipo... Fude e foi com o perdido. Mas a Vanessa aqui já tá com vontade de sair. Porque ela já falou que ela quer ir pro paredão. Ela, na verdade, ela quer ir pro paredão. Porque ela quer saber, assim, se eu não tô bem, eu quero sair logo. Ela não vai bater o botão. Ela não quer sair. Ela quer saber se ela tá mal. Que ela já sai logo pra resolver a vida dela aqui fora, né? E aí, deu um beijinho ali. Tá tudo certo. Ficou de boa. Agora vai ver a festa do Buda. E amanhã eu volto com vocês falando que aconteceu. E tomara que aconteça alguma coisa, né?